Bem amigos, estamos aqui em Atibaia, evento da OAB e da CAASP, colégio de presidentes e como sempre presente, Departamento de Cultura e Eventos, coordenador, diretor Humberto Luiz Borges Durso, bem-vindo mais uma vez ao Direito e Cidadania. Walter, primeiro é uma satisfação poder estar aqui novamente falando para você no programa Direito e Cidadania. Uma alegria, afinal o seu programa tem servido de parâmetro para o litoral todo na área jurídica. E nós temos novidade, Humberto, na questão da cultura. Passa um tempo, os advogados fazem realmente os pedidos, vocês vão deferindo, colocando em pauta as palestras em várias subseções e depois eles encaminham a parte de DVD e acaba continuidade ao trabalho, o empréstimo dos DVD aos advogados, que é um trabalho que você já faz há alguns anos. Continua essa mesma forma de trabalho, não é, Humberto? Sim, continua e nós temos um desafio novo agora com a petição eletrônica. Nós estamos com um grupo de colegas correndo o estado de São Paulo, preparando os colegas, advogados, estagiários, para esse novo sistema, a petição eletrônica, que se tornou uma realidade. Então nós gravamos, levamos o colega até a subseção e depois disponibilizamos essas fitas para os outros colegas da região. E é um serviço realmente que tem dado um resultado muito positivo. E não tem como escapar dessa realidade, se é boa ou não, infelizmente a advocacia toda vai ter que aprender a usar essa nova ferramenta. Eu estou ganhando aqui do Humberto de presente, obrigado, coletânea de artigos de execução penal, Humberto Luiz Borges Durso e Clarice Durso. Fala um pouquinho desse livro, Humberto, acho que é importante, você que lida tanto com a cultura e com os eventos, e agora, mais uma vez, contribuindo aí com a classe dos advogados, uma coletânea de execução penal que você tanto conhece, visita aí os presídios, enfim, tem até visitas monitoradas aí pela organização do Departamento de Cultura e Eventos, né? Veja, eu fui três vezes por três gestões presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. E o que eu verifiquei, que na nossa área jurídica tem muito pouca literatura nessa área de execução penal. Então, esse livro foi feito com a intenção de suprir essas lacunas. Nós convidamos vários colegas, autoridades nessa área, e elaboramos essa coletânea para levar aos colegas esse novo mercado que é a execução penal, pouco explorado ainda, esclarecer algumas dúvidas. Inclusive, nós temos uma área nova que vem abrindo o campo, que a remissão, antes era só pelo trabalho, agora é pelo estudo, e também inovando pela leitura. Então, é algumas coisas que nós explicamos nesse livro, e colocamos outros artigos na área de execução, também para o colega que atua nessa área, poder se ilustrar e se preparar ainda melhor. Humberto, obrigado mais uma vez. Vamos estar em São Paulo em breve juntos. A Clarice, como coordenadora da Comissão de Ação Social, muito importante para a parte de auxílio ao próximo da OAB. Parabéns mais uma vez pelo evento, e mais uma vez, obrigado pela entrevista. Obrigado, Walter. Como eu disse, o seu programa é especial em todo o litoral. Uma satisfação poder estar aqui novamente, e fico esperando você lá em São Paulo, para que possamos novamente tomar um café e fazer um bate-papo.